Bom, secretário, queria que o senhor começasse respondendo pra gente essa minha dúvida. Essas duas mortes têm relação com a queda de energia que aconteceu no final de semana? Então, na realidade, após a queda de energia aqui do Hospital de Campanha, o nosso gerador, ele foi ligado, né? Então não faltou energia no Hospital de Campanha. Nós tivemos apenas um óbito aqui dentro do Hospital de Campanha de Porangatu, que o paciente já estava evoluindo pra uma fase mais crítica. Então ele não se contou continuar saindo do elmo e passando para o tubo dentro da UTI e veio a óbito. O segundo óbito já foi dentro do Hospital HCN, em Uruaçu. Então nós tivemos apenas um óbito em Porangatu em decorrência ao estado do paciente. Eu friso mais uma vez. Não faltou energia, porque o gerador, ele foi ligado. E o segundo óbito foi dentro do Hospital Centro-Norte, em Uruaçu. Agora, secretário, só lembrando aí que tudo teria começado, né? Quando o morador estava cortando ali árvore e acabou trazendo problema na rede elétrica. Agora, o que aconteceu dentro do hospital para que o gerador demorasse? O que aconteceu ali dentro do hospital? Certo. Só fazendo uma ressalva, foi averiguado, né? Essa árvore, ela caiu por causas naturais. Então, ela é muito grande. Ela caiu em cima da rede energética, tanto do hospital quanto do setor, aonde está aqui o Hospital de Campanha. Com isso, caiu a fase de energia do hospital e automaticamente foi ligado o gerador de energia que é movido a diesel. Quando ligou esse gerador, automaticamente liga os compressores que mandam o ar medicinal para dentro da UTI. Então, nesse momento, houve uma falha nesses compressores, mas que o sistema de segurança, ele foi ligado. Então, a UTI, ela funcionou para o sistema de segurança. Nesse momento, continuou a passar o oxigênio para dentro das UTIs. Só que o corpo clínico, os médicos reuniram e acharam também a transferência, uma vez que os pacientes estavam apenas com o sistema de segurança do hospital funcionando e o gerador movido a diesel. Então, eles reuniram o corpo médico e decidiram pela transferência dos pacientes para o hospital mais próximo, que é o Uassu, 130 quilômetros de Porangatú. Secretário, para a gente encerrar, que medidas foram tomadas para que fatos como esses não se repitam? Automaticamente, nós já contactamos a empresa que é de Minas Gerais. A gente sabe que é um caso fortuito, isso foge do controle da Secretaria. Nós não metíamos previsão da queda dessa árvore, mas todas as medidas já foram tomadas. Os compressores, os geradores de energia, nós já contactamos a empresa que já chega em Porangatú hoje para fazer todo o ajuste e colocar em funcionalidade a nossa UTI novamente. O hospital já está funcionando normalmente ou não? Está funcionando. Hoje nós temos dois pacientes na enfermaria. O hospital não parou de funcionar. Foi apenas remanejado os pacientes da UTI, daqui de Porangatú, para a UTI do HCM. Mas a enfermaria continuou do mesmo jeito. O oxigênio voltou normal. O que nós vamos fazer agora são os alunos. O hospital já está funcionando o harmless. Mas tem de ver com o copo pode usar. O hospital já está funcionando. Qualquer coisa broad é? messagesos que somos alunos.